O pai, hoje eu li, hoje eu vi no quem é carinho de matemática em inglês, ele deu dois exemplos, tá, o primeiro era assim, é, tem que botar a ordem dos lados do menor pro maior, aí ficou, tá, como é que eu sei qual é o menor e qual é o maior? Olha só, esse ângulo de 58, quando ele abre, ele dá nesse aqui, né, no lado C, vamos pensar, se eu pegasse esse verte e puxasse pra cá, e esse verte e puxasse pra cá, o ângulo aumentaria e o lado também aumentaria, certo? Então, quanto menor o, se o ângulo é pequeno, então o lado vai ser pequeno, se o ângulo é grande, se o ângulo é grande, o lado vai ser grande. Então, 58 graus é o menor dos ângulos, então, e no lado que ele abrir, vai ser o menor dos lados, então, o primeiro lado menor é o C. C. Aí, seguindo isso, o segundo vai ser o A, e o terceiro vai ser o B. E aí, o outro foi a mesma coisa, só que ele foi com os ângulos, foi com os lados. Se a gente já sabe isso, se a gente já sabe isso, então, a gente pode fazer a mesma coisa. Se a gente sabe que quanto maior o ângulo, vai ser o maior o lado, então, o maior dos lados, vai ser, vai ter o maior dos ângulos. E o maior dos ângulos, então, vai ser o C. É... Depois, vai ser... O 2, aqui é o maior, o segundo maior, então, vai ser o... Opa, não. Daqui é o maior, então, o último. O penúltimo vai ser o 2, que vai ser o ângulo A. E o primeiro, que é um pontinho, que vai dar no ângulo B. Tá, bate. Foi isso, pai. Tchau. Obrigado.